Eu não aguento mais, cara. Sério, velho. Cara, pensa numa pessoa irritada. Olha, é... Assim, pessoal, vamos lá. Eu gosto de jogos remaster, gosto, gosto de remakes, mas isso quando a gente traz jogos antigos pra nova geração. Eu acho legal, bacana. É... Você pegar jogos de Play 1, Super Nintendo, Mega Drive, faz versões remasterizadas, atualizadas pros consoles de nova geração. Se a tela antigamente era pequenininha, você estica e tal, aumenta a resolução, textura. É maneiro, é bacana quando se faz com jogos antigos. Mas quando você tem um jogo da geração passada e nem tem a desculpa... Pô, antigamente no Play 4 você tinha a desculpa de não ter retro com o PlayStation 3, aí remaster do God, remaster do Beyond Two Souls, é... Heavy Ray, God of War... Até aí você entende, do charter de colégio, você entende porque não tinha retro. Agora não tem desculpa, cara. Os videogames estão aí com a retro 100%, praticamente. Tem uns 5 jogos do Play 4 aqui no Play 5. São jogos completamente bizarros. Ninguém tá nem aí pra esses jogos de, sei lá, mais de milhares de jogos. Só uns 4 ou 5 não rodam. Eram 9. Aí alguns ganharam atualização, passaram a rodar e tal, foram consertados. Só que, cara, hoje em dia não tem essa desculpa. Hoje em dia, você não tem a porra da desculpa do que o videogame não roda. O videogame roda e se você quer fazer o seu jogo ter uma melhoria, ou você tem duas opções. Lançar um patch de atualização, como a Sony fez com o God of War e o The Last of Us Part 2, liberando o frame rate, aumentando a resolução no caso do God of War para um 4K upscale, né? Botando a versão do PS4 Pro, além da mais melhorada no Playstation 5. Ou você faz uma versão de Playstation 5 e cobra por um upgrade. Aí os caras me veem, não, estamos desenvolvendo um novo motor na Orion Indy N5, né? Tá sendo um desafio esse motor gráfico da Epic, né? Só pra chegar, ó, ó, e meter 350 assim na bunda, ó, ó. Bem gostoso no seu rabo. Um jogo de 2017, seus arrombados. Não faz o menor sentido essa porra ganhar um remaster, cara. A gente não tá falando da geração do Play 3, que é, apesar de eu não achar legal, mas pelo menos dá a desculpa porque no Playstation não tem retro com o Playstation 3. Então um remaster poderia cair bem, principalmente na plataforma do Playstation, no Xbox. Você tem ali uns, acho que mais de 400 jogos no 360 retro. Então vai ter muita coisa rodando no Xbox via retro. Alguns não rodam, mas beleza. Porra, você ainda tem essa desculpa do Playstation 3, mas no Play 4 não tem desculpa. Os caras podem lançar um patch pra rodar melhor no Playstation 5, aumentar a resolução, frame rate, botar Ray Trace e os bagulhinhos, caralho, a 4 que tem. E o jogo que eu tô falando é o tal do Ark Survival Evolved. Vai ganhar um remaster essa merda, né? Esse lixo. Você pode gostar do jogo, mas sinceramente pra mim é só mais um jogo de Play 4. Cara, jogos de Play 4 não tem necessidade de ganhar remaster, cara. Então talvez a exceção que eu deixo o ar da dúvida, o benefício da dúvida, foi o Spider-Man. Que mudou à toa e aí não dava pra fazer e não sei mais o que. E teve que ter toda essa desculpa. Beleza. Mas, por exemplo, tem o rumor do Horizon Zero Dawn Remaster. Também tem outro rumor do Bloodborne Remaster. Não faz sentido, cara. É só você lançar uma versão de Playstation 5 pra cada um. E é isso. Cobra pelo upgrade. Você já faz essa merda mesmo, né? Cobra pelo upgrade. E é isso. Não precisa lançar remaster. Remaster. Tipo assim, nossa, vamos lançar o jogo de novo. Né? Cobrando o preço cheio ali, ó. Pro consumidor se ferrar. Ó, ó. Se ferrar. Cara, de vez essas empresas, essa empresa principalmente aí do jogo Ark, pô. De vez essa porra dessa empresa. É... Colocar todos os seus esforços no desenvolvimento do 2, que tá atrasado pra um cacete. Né? Tá bem atrasado e tem os fãs. Querendo ou não. Eu posso achar uma merda, mas o jogo tem uma base de fãs aí que merece ser respeitada. E que migrou pro... Que quer migrar pra uma continuação. E os caras querem fazer remaster. Ei, rapaz. Ei, vamos fazer remaster de jogo de Play 4 sem nenhuma necessidade. Né? Só pra gente tirar mais dinheiro dos trouxas. Que somos nós, né? Nós somos trouxas. Querendo ou não, também sou trouxa. Compro remake, é 400. Que nem tem cara de tão remake, remaster. Só que, cara. É foda que, tipo assim. Eu me coloco nessa questão de trouxa porque se eu for muito fã. E eu acredito que os fãs do jogo, quem jogou o jogo, até fala bem do jogo. Eu acho uma merda, mas tem gente que gostou e que fala muito bem do jogo. Se os caras lançam preço cheio, esses caras que foram trouxas, vão ser trouxas como eu fui no passado comprando jogos aí, remaster, remakes, enfim. Que não faziam o menor sentido. Vão comprar porque são fãs, cara. Cara, isso é você literalmente abusar do consumidor. É minha visão. Entendeu? É minha visão. É que nem... Vamos pegar a Nintendo que se aproveita muito da nostalgia. Ela pegar e lançar remaster 500 vezes do mesmo jogo. Esse jogo vai vender sempre. Os mesmos fãs de Metroid, de Mario, de Zelda, vão comprar esses remasters todos porque os caras são fãs. Isso é você abusar. Cara, não faz o menor sentido tu lançar um remaster de Playstation 4, porra. Caraca, a gente não tá falando de Play 3, Play 2, Play 1. Porra, um portátil, PS Vitor, PSP. Não, cara. A gente tá falando de Playstation 4, velho. Que até ontem, apesar de se fazer 6 anos do lançamento desse jogo aí, que acho que é 2017. Mas até ontem era a plataforma principal de todo mundo. Até 3 anos atrás nem existia Playstation 5. E você me dizer que, por mais que eu não ache o jogo bom, mas aqueles gráficos, ele dizer que tá tão defasado a plataforma que precisa de um remaster pra cobrar o preço cheio de novo. Eu tenho certeza que esse remaster de jogo arrombado ainda vai vir com versão de, talvez, de Play 4, Play 5 só pra cobrar ainda mais. Cara, tá uma vergonha. Tá uma vergonha, cara. Cara, olha que vontade de explodir, cara. Que vontade de explodir. Porra, assim, cara. Assim, ó. Eu gosto. Porra, traz ali jogos de Play 1. Traz jogos de Play 2, entendeu? Beleza. Não quer fazer um remake? Faz aquele remaster na moral de um jogo de Play 1. Dá um tapa legal no visual. Coloca uns recursos extras. Coloca troféus. Faz a parada o máximo atrativo possível. Mas é um jogo de um jogo antigo. De um jogo que literalmente tá implorando pra ser remasterizado. Tá implorando por um remake que é melhor ainda. Não de um jogo que tá na geração passada que ainda é muito jogável. Que ainda é tranquilamente aceitável os gráficos, jogabilidade. E não precisa passar por essa reformulação, podemos assim dizer. Porque quando você traz um remaster ou remake é porque aquela resolução tá muito difasada. O frame rate é muito estável. Quer botar 60 FPS. Porque praticamente todos os jogos de Play 1 em 3D são a 30 FPS. Então, é bem-vindo até um remaster dentro de um jogo de Play 1. Porque você atualiza, coloca 60 FPS. Aumenta a resolução. Entendeu? Coloca várias opções técnicas ali no jogo pra você usar recursos. Se quiser botar retroceder e outras coisas. Como já tem aqui em alguns jogos de Play 1. Mas porra, cara. Jogo de Play 4, cara. Meu Deus. Pra mim, nenhum jogo de Play 4 precisa de remaster, cara. O máximo que você pode fazer é pegar um Bloodborne, por exemplo. No Bloodborne, que todo mundo pede remaster. É você fazer uma versão de Playstation 5. Fazer uma versão de Playstation 5. Porra, estou até entendendo as melhorias que vão ter. Uma versão de Playstation 5. Se bem que... Sei, né? Eu espero que eles não cobrem pelo preço de um jogo novo. Seria o normal só o upgrade. Mas pega esses jogos que seriam remaster. Não precisa de remaster. Faz uma versão de Playstation 5. Bota as melhorias que tem que ser colocadas. E é isso. Porra, agora fazer remaster, cara. É uma covardia. É uma falta de criatividade bizarra. Falta de vergonha na cara. Vagabundagem total das empresas. Entendeu? Essa aí, principalmente, que já adiou, não sei quantas vezes, o Ark 2. Que tem uma galera que quer jogar essa porra. Principalmente que tem aquele marketing daquele ator careca, que eu não lembro o nome agora. Né? Que fez... Fez ou faz Velozes e Furiosas, sei lá. É Vin Diesel. Eu não estou lembrado. Deixa que essa porra aí. Eu sou péssimo pra nomes de ator, atriz, enfim. Então, assim. Porra. Cara, não tem necessidade, velho. Sério mesmo. Isso me deixa extremamente puto. De cada vez mais, tá se tornando normal fazer remaster de jogos que não tem a menor necessidade de ganhar remaster. Esse é só o meu ponto de vista, né? Sei que pra muita gente aí que é talvez fã do jogo vai ficar feliz. Eu entendo. Apesar de eu estar puto aqui, eu até entendo vocês porque eu também sou trouxa. Se a Sony chegar aqui agora... Vamos lá. Chegar e falar assim... Tentou pegar aqui um... Não sei, cara. Um jogo de Play 4 que eu gostei muito. Por exemplo, os caras falassem, anunciavam, vamos fazer um remaster do The Last Guardian. Um jogo de 2016. É um jogo que roda cagado. Cagado. Eu não acho necessário. Mas se os caras anunciam o remaster, novo set de troféus, versão de Play 4, Play 5, preço full. Talvez eu fosse idiota de comprar. Porque eu sou fã da trilogia Last Guardian. Last Guardian, Ico, Shadow of the Closet, que é o mesmo universo ali, né? Não é uma continuação e tal. Mas estão ali no mesmo universo, podemos assim dizer. Mas pra mim não faz falta. Eu não vou pedir por isso. Se lançar, talvez eu compre. Talvez eu seja um trouxa. Entendeu? Eu entendo você. Só que, cara, sei lá. Eu, no meu mesmo interior aqui, eu não concordo. Não concordo com isso, cara. Não concordo. Mas, enfim. Comenta aí embaixo, cara. Você é a favor de jogos de Playstation 4 ganharem remasterizações, cara? Comenta aí embaixo no vídeo aí. Deixa o like, compartilha. E se puder, vira membro do canal pra estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis.